Neste vídeo você vai aprender um exercício bem simples para aquecer seus tornozelos antes de uma sessão de marcha esportiva. Este exercício é feito em duas etapas, posicionamento e movimento. Primeiramente, o posicionamento. Equilibre-se sobre um pé. Você pode flexionar um pouco o joelho da perna de apoio para ganhar mais estabilidade. Em seguida, o movimento. Relaxe o tornozelo no ar e faça grandes círculos com o pé, 15 vezes em um sentido, 15 vezes em outro. O segredo desta série é levantar bem a ponta do pé na hora do círculo. Isso vai aquecer seu tendão de Aquiles. Faça esta série com outro pé. Repita este exercício duas ou três vezes no seu tempo, sem forçar. Agora é com você!